Pesquisa inteligente. Encontre conteúdos de forma rápida. Com a pesquisa inteligente, mesmo não se lembrando do título, é fácil encontrar aquilo que procura. Aceda o menu e vá até a opção Pesquisar. Introduza uma palavra e veja todos os resultados relacionados com essa mesma palavra. Pode pesquisar o conteúdo que deseja pelo título do programa, pelo nome de um dos atores, do realizador, o que preferir. Uma palavra, vários conteúdos. Zapfibra. A melhor TV inédita está nas suas mãos. Zapfibra. Ligue-se ao futuro. Zapfibra.